Isso aí meus amigos, saindo aqui do Conjunto Ponta Negra Indo para Nova Parnamirim Vamos aqui no Conjunto Ponta Negra, vamos para Nova Parnamirim Tem algum movimento de carro aí em alguns setores O pessoal voltando para casa, tem jogo do Brasil Aí vai dar, estava dando ali um pouquinho de retenção Eu acho que o pessoal vai começar a liberar um pouco mais cedo Porque nos dois primeiros jogos, muita gente chegou em casa com o primeiro tempo já Já andando já, tinha começado Sai todo mundo no mesmo horário, indo para a mesma direção Zona Sul e Zona Norte Aí não dá né Dá carro, dá muito ônibus, tudo fica muito Fica tudo muito Passando aqui pelo Conjunto Ponta Negra Vamos pegar em direção a Nova Parnamirim Passando aqui pelo campo do ABC Aqui já está rolando um movimentozinho de carro O pessoal tem movimento naquela rua, o pessoal quer vir para cá Para escapar ali do movimento de carro e acaba tendo movimento aqui também O que eu faço? Eu não vou entrar à esquerda aqui, eu vou até a frente Mas na frente eu pego à esquerda Conjunto Ponta Negra Agora daria para ter pego à esquerda não, mas tinha um carro ali parado Então eu vou em frente Lá na frente eu pego, faço a rotatória e pego à esquerda Vamos lá, o pessoal pode passar aqui, mas estão ficando parados, não sei porquê Alguns bares aí estão com televisão O pessoal assistindo os jogos Tomando aquela gela e assistindo os jogos Aqui é o Bar do Sovato Bar do Sovato Tem um número razoável de pessoas Não tem muita gente não Mas também é uma e meia Uma e 37 O jogo é às 4 horas Tem gente que está ainda saindo Do local de trabalho para chegar aqui 15 para as 4 15 para as 2 já está Está naquele tempo ainda Das pessoas chegarem Avenida Deputado Antônio F de Queiroz Essa aqui Fizeram Arena Midas aqui Umas redesinhas baixas Não sei o que é isso aqui Se é aquelas petecas Ou se é um futebol com rede baixa Campo do ABC Campo do ABC aqui do lado esquerdo Conhecido como Frasqueirão É estádio Maria Lamas Faracho Mais conhecido como Frasqueirão Pela torcida Aqui é o caminho Para o litoral sul As praias do litoral sul O caminho para as praias do litoral sul Cotoveiro Piranjo do sul Piranjo do norte Tabatinga Tamarucá Morupim Lagoa do Carcará Lagoa de Arituba Aqui é a rua Alfredo Dias de Figueiredo Aqui é uma via de acesso De Nova Parnamirim Para Natal Estamos em Natal Daqui a pouco a gente entra em Parnamirim Aí o bairro é Nova Parnamirim Aí tem aqueles loteamentos dentro do De Nova Parnamirim Eucalipto Cidade Verde Olha aí Aqui na Contra Fluxo O número de carros A fila aqui vindo O pessoal indo para as suas casas Ou para os contéculos Casa de amigos Condomínio Flora Pulevar Já estamos chegando aqui no limite De município Natal Parnamirim Aqui nessa plaga verde Do lado direito Limites de município Natal Parnamirim Já estamos em Parnamirim Cidade Verde Nova Parnamirim Total Aqui é parada de ônibus Da Via Sul Aqui eles param para o motorista descansar Trauma de motorista E aquele descanso do motorista Rei da Gela Aqui é Cidade Verde O loteamento é Cidade Verde Logo mais aqui na frente O Cidade Verde A Avenida A Avenida Ayrton Senna Cidade Verde Shopping Vamos aqui Entrar na Maria Lacerda E vamos entrar aqui na Avenida Ayrton Senna E pegar a Maria Lacerda Montenegro Avenida Maria Lacerda Montenegro 13 horas e 44 minutos Voltatório aqui A preferência dele que está vindo Agora a gente entra Aqui está como Rua dos Cajueiros Vamos ver se aqui na frente muda Se essa partezinha aqui Até a entrada para Copab É Rua dos Cajueiros Esse Maria Lacerda é a partir Aqui depois do sinal Vamos ver Rua dos Cajueiros Atravessamos Atravessamos Então aqui antes Muito antes Devia ser Rua dos Cajueiros Hoje chama-se Maria Lacerda Montenegro Como esse meu GPS aqui Da mídia do carro Ele é muito Ele está bastante Desatualizado Então os Rua dos Cajueiros Resolveram fazer uma homenagem A Maria Lacerda Montenegro E essa área aqui Tudo isso aqui Era uma fazenda Antigamente Do Olavo Montenegro Acredito que talvez Tenha sido filho dela O esposo Neto Mas é da mesma família Montenegro Então pessoal Gostou do vídeo Deixa aquele like Aí pra gente Se quiser ser um apoiador Do nosso canal Faça aí De qualquer valor E nos ajude A ir a outros lugares Agradecemos De coração Se não for inscrito Se inscreva no canal Se não for inscrito Se inscreve aí no canal Deixa aquele Like pra gente Se já deixou Muito obrigado Se não deixou Dá tempo ainda Valeu E por aqui Vamos ficando Um abraço Tchau